Meus amigos, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês aqui, ó Deixa eu só dar uma chegadinha pra trás, tá vendo isso aqui, ó Residencial Itatiquara, sabe onde é isso? Aqui, ó, onde eu tô, onde eu trabalho Aqui é o Residencial Itatiquara, tá vendo? Ali é a pedreira de Araruama, que todo mundo conhece Pra cá Araruama, pra cá a Via Lagos Aqui deve dar uns... Uns seis quilômetros, mais ou menos, sendo de Araruama, tá? Então, meus amigos, são lotes de 180 metros quadrados, tá? Aqui, ó, aqui tá fazendo um muro de um aqui, tá vendo? Então, aqui são lotes de 180 metros quadrados E eu vou falar pra vocês, hein Tá 4 mil de entrada Que você pode pagar em 5 de 800 E após isso, 180 meses A partir de 597 Olha Muito fácil Não, desculpa 547 Olha Deixa eu falar, hein Presentinho, hein Presentinho pra vocês, hein Ali, ó Aqui, ó Tá vendo? Ali é uma casa Tá vendendo um lote desse Tá vendo? Presentinho pra vocês, hein É Olha só Que beleza isso aqui Tá vendo? Ó, todo documentado São loteamento já um pouco antigo Já tem água Luz Tá muito próximo aqui do centro de Araruama Muito próximo também da rodovia, né Libera a rodovia, né Então vou chegar até aqui Pra vocês verem um pouco Tem uma alazinha de lazer aqui atrás Tá vendo? Olha Olha que legal isso aqui Viu? Então, meus amigos Tem alguns lotes disponíveis aqui ainda, tá? 4 mil de entrada Sendo 5 de 800 Tá? Acabou de pagar as 5 parceiras de 800 Você assume financiamento de 180 De 547 Lote de 180 metros quadrados Aqui, ó Loteamento na beira da rodovia Olha que luxo É Isso só a Marcelo Esteves Consultor Imobiliário Traz pra você Não é mais ninguém, não Só nós mesmo Então, ó O que é que eu preciso? Se for casal Identidade, CPF Comprovante de residência E cerdão de casamento Mais nada Mais nada Zero Tá? Não tenho renda Não preciso de renda Score Nada É só agendar E vir Tá? Nosso telefone WhatsApp comercial 22 98830 1016 Tá? Pede oportunidade Mas não Porque é muito próximo Do centro de Araruama Tamo aqui em frente A pedreira E olha isso Que beleza O loteamento Tá? Tô aqui te esperando Entre em contato Agenda sua visita E vamos Construir a sua casa nova Né? Terreninho Pra você construir Sua casa nova Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Pode ser Seja consultor imobiliário Trazendo mais uma novidade Pra vocês Tá bom? Residencial Itatiquara Mais uma oportunidade Pra você ter a sua casa própria Tá bom, meus amigos? Grande abraço Tchau Tchau